Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e cá estamos aqui com mais um vídeo de Starfield E no vídeo de hoje nós vamos aqui mostrar como você pegar dinheiro infinito, comprar qualquer nave que você quiser de graça E vocês vão ver como é que funciona, vale lembrar que isso aqui é um bugzão E jogos da Bethesda sem bugzão, de você deixar o boneco extremamente forte, não são jogos da Bethesda Então você vai entender como faz isso aqui, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal E clicar na descrição para você participar, para concorrer a um Play 5 ou o valor do console, beleza? Clica aí e vambora para o vídeo Então né, a gente vai aqui pegar dinheiro, uma quantia muito boa de dinheiro E a gente pode pegar isso diversas vezes, de forma infinita, até você ter a quantidade que você quer E com isso você também vai conseguir naves meio que de graça Vocês vão entender como é que funciona Bem, basicamente, o desenvolvimento de jogos da Bethesda, ele é baseado a gambiarra É a orientação a gambiarra, como um bom brasileiro, é quase uma desenvolvedora brasileira Por exemplo, existem NPCs no jogo que ao invés deles terem cabelo O cabelo é um chapéu vestível, em formato de cabelo Você tem no Fallout, por exemplo, o metrô que é com cabeça de gente, né? Enfim, e o que acontece? Todo vendedor que você conversa, tanto no Skyrim, em qualquer jogo da Bethesda aí Eles abrem um inventário, quando você pode comprar alguma coisa E lá você escolhe o que você quer comprar Mas acontece que o que você compra do NPC, na verdade, é um baú Ele abre um baú com os itens para você comprar E esse baú, ele fica escondido Geralmente ele fica escondido no fundo do chão Onde é para o jogador não acessar, né? Para você comprar os itens No Skyrim, etc, você podia usar algumas formas de você bugar o jogo E você pegar esses baús E é isso que nós vamos fazer aqui hoje Bem, isso vai funcionar quando a gente for, né? Em próxima Centauri No planeta de Jameson, que é o principal planeta do jogo, né? E ali naquela área onde a gente estaciona a nossa nave Vai ter um NPC do lado do central ali Que é o especialista de central de naves Basicamente você pode comprar e vender naves, né? Observe que quando você for falar com ele Ele vai ter ali 75 mil créditos Dele, do NPC Que você pode, que ele pode gastar com você, né? Então você pode vender até 75 mil créditos para ele Então esse NPC tem guardado com ele 75 mil créditos E agora a gente vai pegar esses 75 mil créditos Do baú dele que está embaixo do mapa Bem, para fazer isso, primeiro eu recomendo a gente ter pelo menos uns 20 kits médicos aí Tá? 10, 15 aí 20 kits médicos mais ou menos Já podem funcionar para você, tá? E para isso, né? A gente vai no distrito comercial que tem ali Você pega aquele bondinho na cidade Sai no distrito comercial À esquerda, né? Você vai seguir o caminho da esquerda Você vai passar para um matinho E você vai pular numa construção laranja que tem ali Ao pular nessa construção, né? Você vai dar a volta por ali E você vai planar em cima da cachoeira mesmo Vai ter esses tracinhos brancos, né? Essas construçãozinhas brancas Você vai tentar pular ali, né? Onde você vai chegar numa areazinha Que é uma área mais gramadinha ali Com as arvorezinhas, né? Você vai seguir este caminho todo aí em frente, né? Onde você vai ver dois blocos brancos na sua frente ali, né? Aqui o mapa já está ficando meio esquisito, né? E você vai pular no segundo bloco ali Aqui, né? Você vai ver uma montanha à sua esquerda E você vai ter que pular pelo cantinho da montanha ali Você vai caindo pelo cantinho da montanha E você vai cair na parte mais de baixo da montanha Igualzinho eu estou fazendo aí Onde você, indo para a parte branca Você vai conseguir ver uma fresta ali, ó Você vai olhar ali e vai ver que tem uma fresta E você vai pular por essa fresta E você vai cair ali dentro Utilizando o seu jetpack, ó Você cai com bastante calma, né? E aí, né? Aqui tem algumas paredes invisíveis Então você vai precisar descer para perto de um laguinho Que tem ali embaixo, né? Se não, se for muito por cima A parede invisível pode te travar E aí você vai subir novamente, né? Depois desse caminho Aí, às vezes você pode ficar um pouco travado, né? No caminho Mas você vai chegar num montinho de terra Aqui, preste bem atenção, tá? Salva antes aqui Quando você pular aqui, né? O jogo vai se comportar diferente Você vai ouvir um som de água Isso porque, embora não esteja aparecendo aqui Você está dentro da água Então seu personagem está nadando, né? Você vai segurar o shift para correr Ou o botão para correr no controle do Xbox Que eu não sei qual é, né? E aí você vai o mais rápido possível para frente Seguindo esta pilastra aqui Corre mesmo com o seu personagem Porque, se não, você não vai conseguir chegar Você precisa chegar no bloquinho de pedra Que tem mais ali à frente Que esse bloquinho de pedra Se você demorar muito, né? Você vai passar ele E você não vai conseguir E aqui, na metade do caminho Você vai começar a perder vida Porque você está embaixo da água E é aqui que a gente vai utilizar Os nossos kitzinhos de cura, né? Você vai precisar ficar utilizando E espalmando alguns deles, né? Então eu falei Tem uns 15, 10 aí Eu acho que 10 já dá Eu acho que eu usei uns 5, 6 aqui E como você vai salvar Você pode tentar mais vezes, né? E aí você vai perdendo vida Você vai controlando, né? Você chegou ali embaixo Da marquise de pedra Você, o personagem vai cair Então você tem que tentar Cair bem no meio Porque aqui vai acabar o efeito da água, né? E usando o jetpack Você vai tentar cair Na bifurcação, assim, né? Entre duas pedrinhas que tem ali Aqui a gente já está na metade do caminho Calma que o caminho é longo Mas a recompensa é boa Beleza? Caindo nessa bifurcaçãozinha aí, né? Você vai pular ali por ela E você vai tentar subir a parede Que tem tipo uma parede meio branca E do lado a verde, né? Você vai empurrar o personagem E o personagem meio que vai se esgueirar por ela Tá? É meio bugada a física aqui mesmo E aí você vai ver uma construção branca ali Logo em frente, né? Isso é porque o caminho está correto Então você vai pular Pro canto direito dessa construção Não entra na construção Senão você vai acabar Voltando pra parte normal do jogo, né? E aí você vai cair nessa partezinha De baixo Aqui tem um pequeno truquezinho Porque tem uma parede, né? A sua direita mesmo Que ela é meio esquisitinha Então você tem que correr Na direção dela Sair correndo, pulando Usando o jetpack Que uma hora o seu personagem Vai conseguir varar Se você tiver aquele jetpack Que dá um bustizão pro alto Pode ser mais fácil Você conseguir passar esse aqui Mas, né? Com o jetpack normal mesmo Eu conseguir Você vai pulando Se esgueirando por ela Correndo Que uma hora você vai conseguir Passar por cima dela E aí você vai estar Na cidade Já fora do mapa Olha que maravilha, né? Se não é Bethesda Não tem isso, maluco Isso é muito bom Né? Aqui a gente já consegue Acessar um baú De uma loja Que tem na cidade E você pode pegar Todos os itens Daquele baú Se você quiser Esse baú Só tem 5 mil créditos Mas tem vários itens E várias coisas ali Que você pode pegar Que é da vendedora Daquela loja Como eu falei O baú corresponde Aos vendedores Então tudo que ela vende E os créditos Que ela tem Vão estar dentro Desse baú Aí você pode pegar Mas não é esse baú Que a gente quer A gente quer O baú Que fica do carinha Lá perto das naves E bem, muito próximo Dessa loja Que você pegou o baú Você vai contornar A paredezinha de madeira Que tem ali Você vai passar Por uma loja Que é tipo um Negocinho com as bebidinhas Ali, né E você vai seguir Reto o caminho Ali, né Vai seguindo 100% reto Dali você já vai conseguir Entender mais ou menos Onde você está Você vai conseguir ver A sua nave pousada Ali provavelmente E você vai poder Seguir em frente Aqui você já pode salvar E ficar bem tranquilo, tá E aí, né Seguindo um pouco mais Em frente Onde você está vendo A sua nave Você vai ver Ali embaixo Um baúzinho Com 75 mil Créditos, né Pula aí Dá umas puladinhas Às vezes Dá uma bugadinha Cuidado só Para você não sair Voltar para o chão 72 mil créditos Então você pode Pegar aí Os créditos Desse vendedor Tá Se você comprar Alguma nave Com ele, né Sei lá Você gastou Cento e poucos mil Vai ter o valor Que você comprou a nave Então vai ter 75 Mais cento e poucos mil Se você for falar Com esse vendedor Depois de você pegar Os créditos, né Você vai ver Que lá em cima Tipo, ele está zerado De dinheiro Porque você pegou O dinheiro dele E aí E agora Dá pra dar respawn Nisso daí Dá pra dar respawn Você precisa esperar Mas tem um truque aqui Por que que acontece Se você ficar Sentar num banquinho E esperar Dentro desse planeta Vai demorar muito Mas A gente vai resolver Esse problema Pois é Porque Um dia Dentro desse planeta Ele é Mais curto Mas Um dia Dentro de Vênus Ele é Bem mais demorado Então o que que você vai fazer Você vai viajar Pra Vênus, né E você vai Dentro da sua nave Mesmo Ou se você tiver Um assentamento Ali Você vai sentar Na cadeirinha Em Vênus E você vai mandar O seu personagem Esperar 24 horas Locais Que dá 2.400 horas O TC Que é Ali fora, né Então você espera Aí 24 horas Dentro de Vênus Que dá 2.000 e poucos dias, né E ao você voltar E for conversar Com o NPC Você vai ver Que ele já tá Com o dinheiro Recarregado ali E você pode repetir Esse procedimento aí Inicialmente Pode parecer Meio difícil Você vai entrando Em um monte de parede E tal Depois da primeira vez Que você faz Você vai ver Que é muito mais fácil Você vai fazendo Cada vez mais rápido Entretanto, né Eu recomendo você Usar o dinheiro dele Pra comprar Alguma nave boa Ele tem nave Que custa até 500.000, por exemplo Então você usa Esse dinheiro Pra comprar as naves E depois você vai E pega de volta Porque aí você já pega Logo uma quantia Maior ainda, né Já da nave comprada E também Você pega de volta O dinheiro da nave comprada E também Você pega Já o dinheiro dele Que deu respawn Então você vai ter Nave boa De graça aqui E vai ter 75.000 Dinheiros De forma infinita É fenomenal Não tem outra palavra, né E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que eu tenha ajudado vocês Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau